Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte galera, até que enfim chegou um dos upgrades mais importantes que eu considero que vocês já conhecem trazido aí pela Upimport, parceiro oficial do canal aí, quem quiser esse tipo de upgrade só ir no Instagram up.import e vocês vão poder importar o que vocês quiserem pra qualquer tipo de coisa, eu sei de amigo meu que importa até videogame, importa outras coisas ou que é uma faca assim, olha aqui ó Upimport, na verdade é focado em coisa de carro, mas o que vocês quiserem importar, eles importam no caso aqui, isso aqui é um upgrade que eu resolvi importar, escolhido a dedo vou explicar pra vocês porque que é escolhido a dedo, mas enfim peraí, Karma o que? veio da onde isso daí? vem com os adesivos da onde veio ou eles reembalaram? não, eles reembalam, reembalam puta, eu filmei coisa com indivíduo, certo? por quê? ah não, não tem nada aqui né? não tem nada aqui mas na verdade esse volante veio da Europa o importado é da Europa não sei se foi da Polônia, não lembro a região ao certo mas eu escolhi a dedo você vai abrir? deixa eu abrir agora aqui ó fazer um unboxing vocês já sabem o que que é né? um volante aqui ó, Upimport Upimport galera, ela é hoje no Brasil uma das melhores pra trazer volante tá? quem que eu recomendo? Upimport e Germany Garage são as duas empresas que eu que eu já fiz compra tudo que você compra chega que é o mais importante porque isso aqui não é um upgrade barato tá? é um upgrade caro aí mas enfim, vou mostrar pra vocês bem embaladinho ó, ele vem quietinho tá? show de bola mas enfim vamos abrir aqui ó eles abrem primeiro porque eles tem que conferir pra ver se chegou tudo certo então na verdade não é a embalagem original que vem para o Brasil o Ronaldo tá aqui deixa eu ver puta que pariu olha o volante da S3 nossa senhora que volante louco puta que pariu vamos olha o cheiro olha o cheiro de Audi puta, tem cheiro mesmo igualzinho o carro da então vamos lá galera o que que é isso aqui? vamos lá bom, pra que carro que vai isso aqui? pro S3 certo? então eu tive que escolher a mão tive que o legal o legal da 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 Uppinport que você escolhe você escolhe do jeito que você quer todos os componentes do volante ai airbag que marca que você tem do você quer um volante de um de um Audi do Audi? do Audi? é que eu quero trocar o volante eu mandei vir da Europa opa, tô que Audi? chama S3 que preço? quanto que custa um S3? nem sei quanto custa uns 250 mil ah é um qual que é um azul? mas é que ele é usado não tem novo mas não existe agora se existisse S3 0 quilômetro pra vender que tem na Europa só não vem pro Brasil existe só não vem eles pararam de trazer pro Brasil ia ser uns 400 ô Dudu vamos lá ver a 320? vamos lá vamos ver a 320 que horas? ah quando o senhor quiser vamos lá vamos vamos lá ver a 320 vamos lá falar com o Heasley vamos lá? vamos só que hoje a gente tem que ir lá no Vinícius não sei mas qual que é o problema de ir no Vinícius e ir lá também? podemos podemos ir sim tem algum problema? não tem problema nenhum não tem problema nenhum mas enfim galera o que que é o negócio? o S3 ele não vem com alcântara né então tipo assim você olha até parece ah isso aqui é um volante de RS3 não, não é parece mas não é por que galera? o RS3 ele vem com alcântara mas a costura é vermelha aqui não eu pedi pra vir em costura branca porque o S3 é tudo costura branca no interior então a gente pediu pra pôr o alcântara com costura branca vocês podem ver que não tem a sigla RS aqui tem a sigla S apenas né apenas a sigla S pra deixar bem claro que é um S3 ok e pra encerrar com chave de ouro o item que mais deu dor de cabeça que na verdade foi o airbag por que? porque o airbag normalmente ele é de plástico eu falei não eu quero um airbag de couro napa como é que nós vamos fazer? cara isso aqui deu trabalho foi o... se eu não tivesse escolhido o airbag esse volante tinha chegado mais rápido teve que esperar chegar esse airbag no fornecedor deu um trabalho aí você me pergunta Dudu, mas que carro que vem com esse airbag aqui? olha aqui no Brasil o único carro da Audi que eu vi com esse airbag é o R8 nem TTRS nenhum outro carro da Audi vem com airbag de couro porém lá na gringa lá na Europa eu vi já vi RS3 com airbag de couro já vi TTRS com airbag de couro aí eu falei não vamos pedir o airbag de couro conseguimos tá aqui já então o airbag de couro é melhor que ele dá essa né olha só essa aparência top ficou show né olha aí com airbag de couro vai ser o único S3 no Brasil com airbag de couro também porém galera tem um detalhe aqui que eu não me atentei e que eu fiz barbeiragem se vocês quiserem saber fiz barbeiragem as borboleta porque olha só pra vocês verem como que esse volante tá o Freakstein ele tá com alcântara costura branca logo S airbag de couro mas tá com borboleta de A3 de plástico né o meu S3 já tem borboleta de alumínio o meu já tem aqui eu devia ter colocado a borboleta do RS6 que é uma de alumínio com black piano maior então o que que eu fiz então o que que eu fiz eu comprei já as borboletas tá vindo aí é só trocar então eu comprei já as borboletas do do RS6 você comprou a peça comprei mas você vai tirar isso daí como aí tira essa aqui ela tira ela sai esses volantes são intercambiáveis vocês podem tirar tudo aqui por no outro as peças são tudo plug and play tudo sai botão sai essa máscara sai o emblema sai as borboletas saem tudo sai o legal do volante é isso você pode fazer o que você quiser com ele cara é legal olha a Alcântara vem até aqui deixa eu ver show né olha bacana né deixa eu lá mostrar vamos lá mostrar pra mãe que ela vai achar sai da boa mãe olha que legal isso aqui volante novo do S3 importado da Europa Alcântara olha que lindo então agora vai ter Alcântara você vai pegar na Alcântara pra dirigir costura branca e o airbag de couro costurado também nossa que chique que lindo ficou chique né fica muito bonito acabou de chegar aí acabou de chegar vai ficar muito bonito gostou a senhora que gosta de estilo de coisas eu gosto gosto de ver design muito bem e o cheiro olha o cheiro das coisas tá vendo não lindo bem bonito cheiro de nossa adora o cheiro as coisas falam que tem cheiro de sei o que lá vamos levar lá na oficina pra instalar já vai levar lá podemos de lá a gente pode ir ouvir nisso se quiser vamos sair com fila olha muita gente vai perguntar do preço quanto muita gente vai perguntar por preço lembrando que um euro quer dizer um real sei lá não um euro cinco reais complicado eu falar preço que na verdade eu nem sei o preço isso aqui porque eles fazem preço de custo pra mim eu não vou falar qual que é o preço de custo aqui na câmera pega mal mas eu acredito que um volante desse deve custar pra um cidadão comum acredito que deve custar uns oito conto pelo menos que é o que todo mundo pede nesses volantes aqui pra mim isso é um pouquinho mais barato mas em torno disso oito conto já com o airbag incluso já com o frete incluso show de bola maravilha vai ficar legal isso aqui volante zero né aquele volante liso de tanto usar você vê que aquele carro não tem isso ele é novinho o volante dele tá novinho mas vai ficar legal esse volante lá olha o acabamento maravilhoso você vê tudo é costurado até que a parte de trás tá vendo aí você consegue focar tem a parte de trás dele é costurado olha a parte de trás não a parte de trás do volante tem um bom acabamento imagina a parte da frente tem nada de borracha a única coisa que é de borracha é essa parte aqui o resto é tudo revestido se não é com alcantara é com couro maravilhoso bom galera então agora nós vamos levar lá naquela oficina onde o carro tava vamos lá pra levar esse volante e instalar beleza e aí eu filmo pra vocês o volante do carro vai ficar sensacional nossa senhora vai ficar sensacional e aí com isso eu já vou pôr à venda o volante original do S3 tinha gente querendo o volante original mas é isso aí ficou muito top hein galera depois vocês comentam aí o que vocês acharam desse volante beleza então é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo lembrando que a gente tem vídeo três vezes ao dia aguardo vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou pra vocês o que vocês acharam o que vocês acharam é isso aí Obrigado.